Na verdade, eu nunca tive contato com a terra, né? Eu tenho um sítio há uns 20 anos já, uns 15 anos, mais ou menos, eu tenho esse sítio. Comprei uma área de pastagem, 22 metros, numa zona rural, e aí eu fui construindo aos poucos, construí a casa e tal, e lá era um sítio só para lazer. Então, não tinha plantação, não tinha nada. Eu cheguei a criar uns cavalos lá, o hobby, tinha dois cavalinhos lá para brincar e tudo, mas nunca tive intenção de ir lá virar um lugar que pudesse gerar uma renda nem nada. Aí, quando veio a pandemia, eu fui para lá, ficar uns dias lá, e aí fui ficando lá à toa, sem nada para fazer, e falei, vou plantar uma hortinha aqui. E aí, plantei lá, comprei uma bandeja de alface, uma bandeja de couve, uma bandeja de coentro, plantei e morreu tudo. Não sabia plantar, não sabia, achei que era só fazer um buraquinho na terra e pronto, né? E aí, comecei a estudar, e nesse negócio de ir para o YouTube e tal, eu comecei a ver o sistema agroflorestal, e aí eu vi os seus vídeos no YouTube, nessas buscas do YouTube, os tutoriais e tudo, achei o seu jeito de conversar um jeito simples, criei uma empatia com o personagem, com o JK da Agricultura e da Abundância, e aí eu falei, cara, eu vou fazer desses 22 mil metros aqui, uma floresta, um sistema agroflorestal. E aí me deu esse propósito de deixar esse legado aí, deixar essa agrofloresta lá nesse sítio de 22 mil metros, sabe? É um pensamento um pouco romântico assim, mas eu fui envolvendo e fui envolvendo com a agricultura e fui gostando, e a terra foi me acalmando, e eu passei a criar um vínculo com a terra assim, que eu nem imaginava que um dia pudesse acontecer. E aí você me apresentou a biodinâmica, que aí eu fiquei mais apaixonado ainda com a agricultura. E aí comecei a fazer seu curso, achei o curso, assim, bacana demais de atacar. Eu fiz o jeito de explicar e tudo, o seu sistema de fazer o consórcio eu achei fantástico, a forma de consorciar os extratos e tudo, tem tudo a ver com a agrofloresta. Então, assim, resumindo, eu tive uma afinidade muito grande com a agrofloresta, acho fantástico a agricultura biodinâmica, mas, assim, cara, uma terra que era pH da terra era muito ruim, hoje, qualquer lugar lá que você bateu um inchado, você acha uma minhota. Muito bacana. Esse é um lugar que não tinha vida, não tinha nada, só tinha formiga cabeçuda e cupim. Hoje eu convivo com a formiga e com o cupim, mas ele não atrapalha a minha produção. Não tem, não estou tendo problema com formiga. Antes de você plantar, por exemplo, eu plantei um pé de maçã lá no primeiro dia e desfolhou tudo. E aí eu vi, pô, eu plantei errado. Aí pronto, a Fungi falou, peraí, isso aqui está errado, está fora do sistema, está fora da sincronia. Pé de amora, elas comeram meus pezinhos de amora. E o que mais me atrapalhou, que atrasou o desenvolvimento, hoje as amoras também já estão beleza, estão todas com folha, mas, assim, eu achei que eu ia perder elas, mas não perdi nenhum pé, não. Então, há um ano e oito meses atrás, eu plantei pela... Eu fui lá na Embrapa, na Emater, lá de Esmeraldas, que é a cidade mais perto aqui, e aí plantei do jeito convencional, com adubação química, com química para tirar o mato e tal, eu plantei 8 mil metros. Deu um milho muito bonito, bacana e tal. E aí depois esse milho eu fiz com o pé dele, eu deixei fazer a forração e no outro ano eu já plantei sem NPK. Então, eu falei, eu vou arriscar sem o adubo. E deu certo, foi bom. A partir do momento que eu fui absorvendo o conhecimento, a parte de produzir, eu brinco muito aqui em casa o seguinte, produzir é a parte fácil. Por quê? Porque é manual. Manual que eu quero dizer assim, siga o manual, né? Se você seguir aquele roteiro certinho ali, a chance de sucesso, a probabilidade de sucesso estatística é muito grande. Minha plantação de banana era estéreo, não dava nada. Hoje, para a semana que vem, eu tenho mais de uns 20 cachos para colher de banana. Alface. O que eu estou pronto, eu consegui colher assim, no máximo, uns 50, 60 peças de alface. Tomatinho. Sabe aquele tomatinho cereja? Eu plantei aquele tomatinho cereja, você não acredita, eu colhi foi muitos quilos de tomate cereja. Muitos quilos de tomate cereja. Você imaginava ter colhido isso tanto? Não. Não, não imaginava que eu ia colher nada, eu não sabia nada. A primeira, as primeiras bandejas de muda que eu te falei, eu devia ter comprado umas, umas 600 mudas, né? Foi algumas bandejas. Eu perdi tudo na primeira vez que eu plantei. E ainda punha NPK e tudo, né? E perdi tudo. Hoje eu não ponho nada de adubo químico, zero de adubo químico, zero de inseticida, zero de correção. Eu comecei a usar óleo de ninho no começo, por insegurança, minha, pessoal, mas depois eu fui só parando, 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 e produzo sem o óleo de ninho. Eu tenho mandioca para colher até hoje. Muita mandioca. Muita. Caixas de mandioca eu tenho para colher. A banana, eu já te falei, tem uns 20 ou 30 cachos, mais ou menos, para colher. O milho. A gente comeu milho verde o ano inteiro. Não falta milho verde mais, que eu adoro. A gente come milho o ano inteiro. Então, tem milho o ano inteiro. Eu acho que é um milagre, né? Porque, assim, se imaginar que você põe uma semente no chão e colhe essa fartura toda, é uma coisa, assim, é de apaixonar, sabe? Tive várias conquistas que não têm preço, conquistas pessoais. Porque foi bem terapêutico para mim aprender tudo isso e tal. Eu sou comerciante, eu vivo de comércio a vida inteira. Eu trabalho com móveis. Eu vendo sofá, cadeira, essas coisas. Fui representante da indústria farmacêutica durante 12 anos. Trabalhei na Pfizer, essa que fez a vacina da Covid aí. Trabalhei 12 anos como representante. Urbano total. O mais perto que eu passava de uma roça era no fim de semana, fazendo churrasco e tomando cerveja aqui no sítio. Eu tinha 22 metros de pasto. Eu não via esse tanto de riqueza aqui. E com a pandemia e com as aulas e com tudo que vocês foram mostrando, vocês têm um papel importante demais social, assim. porque vocês mostram uma nova visão da agricultura, sabe? Porque aquela visão com inseticida, com pesticida, é uma visão que ninguém quer pegar para fazer. E aí a gente começa a aprender essa outra forma, que é a agricultura da abundância, essa forma de plantar de uma forma que... é uma forma colaborativa com o meio ambiente, com a fauna, com a flora, com os ritmos. E isso é terapêutico. Além de você trabalhar a terra, você vai trabalhando a sua emoção também, sabe? O seu processo de ver o mundo. Isso aconteceu comigo. Não sei se pode ser reproduzido por outras pessoas, mas foi muito bacana. Então, esse ganho, assim, não tem preço. Esse aí não tem preço, não. E a família? Minha esposa me acompanha em tudo, né? Ela, todo fim de semana, a gente vai lá no sítio, e nós se assustamos, nem acordei de jeito, ela já está lá colhendo os quiabins, colhendo a mostarda. Minha esposa não come carne, né? Então, assim, ela... A horta para ela foi... Ela fala que o sabor das verduras, o sabor... Ela gosta de giló. Ela fala assim, Andréano, eu não consigo mais comer giló comprado, porque não tem gosto. O sabor das verduras, o sabor dos legumes, de tudo, é outro sabor. Eu viro agricultor. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Hoje, eu sou apaixonado com a agricultura, e eu não dava valor nenhum para a agricultura. O que eu nunca imaginei é que eu ia ser agricultor um dia. No meio da pandemia, que eu nunca imaginei isso, agora eu estou mudando o meu foco de vida para isso. O que eu mais gostei foi dos consórcios e dessa metodologia da abundância que você criou. Eu achei fantástico. Agora vai fazer... Não fez dois anos ainda que pela primeira vez eu plantei uma muda na terra, né? Eu estou com o mamão lá que eu plantei de semente, vai fazer um ano agora, está cheio de fruta já começando a aparecer no mamão. Eu não acreditei na grossura do tronco e no tamanho dos mamoeiros que eu plantei e não pus insumo nenhum. Meu terreno, 22 mil metros, era só o braquiário o dia que eu comprei. 20 anos depois que eu vi a riqueza que é em produzir alimento ali. Hoje, assim, eu tenho fruta de tudo que eu já tenho lá, mas está tudo plantado de forma convencional, uma aqui, outra lá na frente, outra espaçada. E aí, e aí, eu tenho o meu